Sandra, você acha indigno vestir um uniforme de garçonete? Eu acho que eu merecia mais do que ser uma garçonete. Mas, olha, todas as meninas são muito boas. São meninas de família que arranjaram um emprego pra ganhar um dinheirinho. Que eu sei que não é nenhuma fortuna, mas que sempre ajuda, né? É, mas vai perguntar se é o sonho delas? Se é o sonho da vida delas ser uma garçonete por toda a vida? Talvez não. Talvez não, mas... Olha, eu também não sonhei em ser dono de lanchonete. Na verdade, eu queria ser mesmo engenheiro. É, mas como eu nunca gostei muito de estudar, repeti de ano várias vezes, apesar de todo o esforço dos meus pais, aí depois de um certo tempo eu desisti do sonho e encarei a realidade. Mas você é dono, não é empregado. Sim, mas trabalhei dois anos como empregado, Sandra. Pra conhecer o ofício, pra descobrir as manhas do ofício, entendeu? Só depois de um tempo eu entrei na sociedade de uma lanchonete e aí... As coisas foram melhorando, melhorando, até eu conseguir ter o meu negócio sozinho. Me desculpa. Me desculpa, Leandro, mas é que não vai adiantar. Porque eu me sinto muito mal, entende? Eu não vou conseguir fazer o serviço direito. E você também não vai querer uma garçonete infeliz, que serve os clientes chorando. Olha, escuta. Fica por aqui mais um pouco e pensa bem. Depois você me diz. Se você não quiser mesmo... É uma pena. Mas eu não vou poder fazer mais nada. A Olivia arrumou emprego pra tanta gente. Tanta gente sem a menor importância na vida dela, que eu achei que... Desculpa. Eu que fui a amiga, confidente de todas as horas, que cresci com ela. Será que não sobrou nada melhor pra mim do que um emprego de garçonete? Será? Desculpe. Eu agora só tô terminando o meu curso de especialização em educação artística. Enquanto isso, eu tava fazendo uns bicos, né? Tô me virando. Eu trabalho lá no museu, faço guia. Trabalho também montando exposição, galeria. Ah, é. Faço muita coisa. Claro que bate uma saudade. O Vinícius, meu namorado, ele também diz que sente. Mas acho que é assim mesmo, né? Quem mora longe do Brasil, sente uma solidão mesmo. A Nanda também tava muito sozinha no Brasil. Eu achei isso. Eu não duvido. Olha, não tinha ninguém do lado dela quando tudo aconteceu. Se não tivessem achado o meu telefone na bolsa que ela tava usando, ela teria sido tratada como indigente. Que barra pesada. O sufoco. Quando eu vi, eu tava do lado da mãe dela dando a notícia. Uma situação horrível. Eu detesto essa mulher. Honestamente, me desculpa, mas eu não sei como a Nanda, uma menina tão meiga, pode ter uma mãe tão grossa. Acredita que quando eu liguei, eu não sabia de nada do que tinha acontecido. Tava ligando pra falar com a Nanda até. A mãe dela atendeu e me dizia assim, a Nanda, a Nanda, minha filha, tá morta. Assim. Ninguém me usou nada. Uma falta de consideração. Fiquei sabendo assim, fiquei chocada. Fiquei chorando dois dias sem parar. Uma megera. Depois eu peguei o telefone e liguei de novo, que eu queria saber a notícia dos filhos da Nanda, dos gêmeos. A menina morreu. Eu sei. Só ficou o menino. Essa menina tem uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. E o Léo? Ele se mandou? Inacreditável. Ele se mandou. Ele deixou uma quantia em dinheiro, deixou uma carta e sumiu. Ele nem imagina o sofrimento que a Nanda passou até decidir voltar pro Brasil.